Fala oi pro pessoal aí, fala Fala, eu sou o ameixa Fala, eu sou o ameixa Fala aí Fala, eu sou o ameixa Sou a queridinha, fala aí ameixa Bora? Vamos embora, vamos embora Que a onça tá por perto É pessoal, nossa mangueira De poletileno Pessoal gostou muito dessa mangueira no canal aí Duas polegadas Vamos ligar a motobomba ali Adubar e enrigar o nosso Pimentão Que é só descendo Vai dar aqui mais ou menos Uns 18 metros de desnível aqui do corgo Lá na roça E uns 180 metros Até no final da Linha do gotejo lá Máquina tá aí Esse aqui é o nosso pequeno corgo E essa É a pequena ameixa Né ameixa? É a pequena ameixa É a pequena ameixa E aí, pessoal? É a pequena ameixa E aí, pessoal? Vocês acompanham um pouquinho A minha descida até o corgo Lá para ligar a motobomba Viu a minha ameixa Perigosa? Olha lá, cadê a perigosa? A perigosa tá lá Pegadeira de onça Pessoal, ó Estou aqui com os adubos É o nitrato de potássio Eu tenho aqui duas marcas diferentes Porque assim, muitas vezes você vai na loja e você compra uma marca para vender Aí muitas vezes você vai lá para comprar de novo Você não acha daquela marca, mas acha de outra Mas assim, basicamente Eles são quase que a mesma coisa A diferença ali de numeração De nitrogênio, potássio É questão de pouca coisa Eu vou mostrar para vocês E pessoal, o potássio aí Tem que estar colocando toda semana Tanto, ó O potássio Eu coloco 2 kg por mil plantas Uma vez por semana O sulfato de magnésio 2 kg para cada mil plantas Também uma vez por semana E o nitrato de cálcio Também 2 kg Por mil plantas Uma vez por semana Ou seja, são 2, 4, 6 São 6 kg de adubo que eu faço aqui na Fert Por semana Para cada mil plantas E aí eu procuro, né pessoal Não está misturando Esses adubos solúveis juntos Tem gente que até mistura Mas assim Se a gente for seguir lá aqui Os fabricantes Falam Não se deve estar misturando Principalmente o nitrato de cálcio Que ele pode causar ali Uma reação Dentro das tubulações de gotejo Se você misturar o nitrato de cálcio Com outros adubos E ele pode estar criando ali Um tipo de borra Que no caso vai entupir As nossas mangueiras de gotejo Então assim Eu já tenho um problema aqui Por causa da água de entupimento Se fazer mistureira Aí pronto Aí que o trem fica mais feio Então toda vez que eu for fazer a irrigação Aqui eu estou fazendo a média de Quatro Quatro irrigação por semana No gotejo Então dessas quatro irrigação Três irrigação eu aproveito e faço com a adubação Aí faço só uma Para finalizar as quatro irrigação Sem adubo Que aí é só água Então Vou virar aqui Mostrar para vocês o adubo Vamos temperar ali Que o negócio está corrido E o sol já está indo embora E deixa o batuta para nós aí Senão vocês esquecem também Aí pronto Aí bagunça tudo o vídeo aí Então pessoal Mostrando para vocês aí O nitrato de potássio Eu vou usar esse restinho Que tem desse aqui Ele é três de nitrogênio Dois de fósforo E quarenta e quatro de potássio Aí esse Não vai dar Para fazer Fazer tudo a minha fértil Olha a tosse Aí eu tive que comprar outro Aí já achei Já não encontrei daquela marca Já encontrei dessa Só que essa aqui Ela é doze De nitrogênio No caso aquela lá é treze É fósforo Esse aqui já tem zero de fósforo Aqui lá Tem dois de fósforo Essa aqui já tem Quarenta e cinco de potássio Ó Está vendo Quarenta e cinco de potássio Aqui lá tem quarenta e quatro Ou seja Então basicamente Aí eu estou perdendo aqui No fósforo Nesse aqui Praticamente esse aqui Não tem fósforo Mas a diferença É De nitrogênio Desse aqui Que é Esse é doze Que lá é treze E o potássio Que esse aqui é quarenta e cinco Que lá é quarenta e quatro Então assim Em termos de nitrogênio e potássio Está equilibrado aí Só os dois de fósforo Que está faltando nesse aqui É bom ter o fósforo Mas Como eu não achei Da mesma marca Então Bora com esse Que vai Vai suprir nossas plantas Aí do mesmo jeito Então pessoal Vou colocar no tamborzão Aqui Como vocês já estão Sempre acostumados Nosso filtro novo Pessoal está aí Ó Funcionando que é uma beleza O velhinho também está ali Bão e batuta Então vamos ao nosso serviço Então vamos ao nosso serviço E agora Eu vou usar a primeira Esse aqui eu já estou com Com a embalagem aberta aqui Eu vou usar quatro quilos Porque eu vou adubar agora Duas mil plantas Então Como eu falei Que é dois quilos Dois quilos por cada mil Então Vou usar o quatro quilos Aqui Acho que vai ser certinho A conta Isso mesmo E a tosse está aí A tosse não me larga Mas não precisa A gente mexendo aí Com poeira Levanta cedo Frio Então é complicado A tosse sempre vai Prevalecer aí Perturbando esse tempo seco Vou colocar a máquina Para funcionar E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos na roça. Bora, Mexa. Bora, Mexa. Vamos, vamos, vamos. Olha as nossas canteiras aí, pessoal. Para a próxima cultivar de pimentão. Quase no jeito. Só jogar o adubo agora aí. E instalar a irrigação. Está linda demais a terra. Uma beleza. Olha, pessoal. Vou mostrar para vocês aí. Para onde vai o potássio que nós colocamos no nosso pimentão. Transforma em frutas. Olha como é que está carregado aqui, pessoal. Olha o tanto de pimentão que tem nesse pé. Está vendo? Olha que beleza. Ele não quer dizer que o fruto está muito pequenininho, não. O fruto está um tamanho bom para o mercado. Não está aquele fruto grande demais. E também não está aquele fruto miudinho. Olha. Firme. Olha que fruto bacana. Olha. Tudo pimentão. Pimentão. Que beleza. Só fruto. Olha esse. Aqui quebrou até um galho aqui. Quebrou por cima do fitilho esse galho de pimentão. Como é que está carregado? Não suportou o peso. Olha aí. Pimentãozão. Verde escuro. Bonito. Olha. Olha aí que pimentão. Maravilhindo. E no finalzinho de tarde aí, pessoal. Olha o nosso sol já está ali, olha. Na copa do capim. E a minha cachorra, a ameixa, está comendo pimentão. Está comendo pimentãozinha aí, ameixa. Você gosta, é? Danada. Ah, danada. Até os cachorros aqui na roça gostam de pimentão. Olha, pessoal. Pimentão. Coloquei esse outro aqui do lado para ficar bonito. Olha, que beleza. Está pegando o sol aí, refletindo. Olha aí, pessoal. Vamos chupar umas pimentãzinhas. Olha, para limpar a garganta. E esperar acabar de molhar a nossa irrigação. Então, hoje, pessoal, eu nem abasteci a bomba lá embaixo, a motobomba, ela estava com meio tanque de gasolina. Eu deixei ela com meio tanque para mim não precisar voltar lá no meio do mato, correr risco com a onça. Então, assim, eu vou molhar aqui, até a hora que ela desligar. A hora que ela desligar lá, eu vou embora. Mais ou menos eu já sei quanto de combustível que eu gasto por cada vez que eu molho aqui. Aquela motobomba, pessoal, ela é 6.5 HP. Ela gasta, em média, em torno de 1 litro e 300 por hora de gasolina. Então, aqui eu gasto, cada talhão eu molho mais ou menos aí 30 minutos. Aqui são 3 talhão. Então, eu vou gastar em torno de uns 2 litros. 2 litros e pouquinho de gasolina por molhada. O tanque dela é 3 litros e meio. Uma tanqueada dela, vai dar para trabalhar umas 2 horas e meia. 3 litros e meio, deixa eu ver. 2 horas e meia. 3. É, vai dar para trabalhar, é por aí, umas 2 horas e meia, 2 horas e quarenta. Aí eu vou... Estou na última barra aqui, molhando. Já coloquei o adubo lá. Então, agora eu vou só esperar aí, acabar de passar o adubo nas mangueiras. Aí, se eu ver que ela demorar um pouquinho para desligar, aí eu desço e remoio de volta. Eu fecho a torneira da parte de cima e vou abrindo para baixo. Eu vou remoiando até a hora que ela desligar lá. A hora que ela desligar, aí eu vou embora para cá. Olha, pessoal. Essas porcãzinhas lá do quintal. Agora estamos na temporada das épocas das porcãs. Dão-se que é uma beleza. Tem uns pés de porcã, tem uns pés de laranja lá. Os pés de laranja lá também dá laranja quase o ano todo. É difícil ficar sem laranja. Só que para nós aqui, pessoal, o pé de laranja adoece muito daqui, muito daquele... Aquele tal do grime. Não sei se vocês conhecem. É que dá aquelas manchinhas, aquelas pontinhas pretas na fruta da laranja. E o pé da laranja começa a desfolhar, começa a cair as folhas. Então, assim, aqui a gente planta pé de laranja, é seis anos, cinco, seis anos. Já foi o pé de laranja embora. Aí você tem que plantar outro pé. Já o pé de porcã, nós temos pé de porcã ali, se eu não me engano, dessa porcã mesmo, que eu estou chupando aqui, já deve ter uns quinze anos. A porcã, a bicha é dura na queda, a bicha não doerce fácil, não. Agora o pé de laranja é bem sensível com esse tal do grime. Acaba com o pomar. Pessoal, mas é isso aí. Já tem minuto demais, você está enjoado já de me ver. Vou ficar por aqui chupando minha porcã. Até que a bomba lá se desligue. Acaba o combustível. E aí eu vou embora para casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo um tanto quanto simples, mostrando mais um pouquinho da rotina aqui na roça. Mostrando a adubação aí com o nitrato de potássio, com o nosso pimentão. Vim com aquela fruta de peso, cascuda. O potássio é bom para fazer o enchimento do fruto, que nem eu entrego no mercado por quilo. Vocês não imaginam, a caixa de pimentão, se você colher um pimentão bem granado, dá em torno aí, dessa caixa de plástico, dá em torno aí de uns doze quilos e meio, tem caixa que dá até treze quilos de pimentão. Então assim, por quilo, fica bom para você vender. Quando o pimentão está ali com aquela parede da casca grossa, pesa bem. E aí eu estou vendendo no mercado, eu estou vendendo, eu vendo dia de oferta, né? Eu vendo a cinco reais o quilo do pimentão no mercado e dia que é fora de oferta, preço normal, seis reais o quilo. Então vocês imaginam, uma caixa, vamos supor que dê em média de doze quilos a seis reais, vamos colocar os cinco do dia de oferta. Vai dar aí cinquenta, sessenta reais a caixa de pimentão, preço de oferta. Aí se eu for colocar seis, vai dar aí doze, doze reais a mais, então vai dar aí setenta e dois. Olha, cadê a minha pucã? Vai dar setenta e dois reais a caixa de pimentão. Lógico, aqui na roça eu não consigo vender tudo na cidade aqui. O que eu estou vendendo aqui na roça, eu estou vendendo a trinta reais a caixa de pimentão e estou vendendo, incrível, vinte reais a caixa de berinjela. Nunca vendi berinjela a vinte reais na minha vida, primeira vez. Na roça, né pessoal, eu estou falando preço aqui para vender na roça. Para nós aqui na roça, o preço de berinjela sempre foi na faixa de oito, dez reais. Fala assim, está estourando de preço, doze reais. Agora vinte reais a caixa de berinjela. Dessa vez até eu mesmo me surpreendi, não esperava, mas bom, né? Ótimo. Até o próximo vídeo. Vamos! Tchau. 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 Tchau.